Sabia que com apenas 5 robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como OniPiece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Beleza, galera, atenção que você tá pegando esse dragão aqui, mano. É um acessório pra você tá colocando nas costas, olha aqui como é que fica, mano. É bastante bonito, mas também é bastante difícil tá pegando esse item, cara. Vai tá entrando no mapa aqui, Warporn Find Simulator. Foi no meu mapa onde teve esses itens aqui, essa máscara aqui que eu peguei aqui na minha conta secundária, Beleza? E joga aqui, mano, clicando no item de acesso é o seguinte. Você vai ter que tá jogando o jogo por 1.400 minutos. Vai ter que alcançar o mundo 20, mano. E vai ter que fazer login por 3 dias. Esse login é basicamente o seguinte. Entrei hoje, contou 1. Entrou amanhã, vai contar 1. Entrei no terceiro dia, vai contar 1. E alcançar o mundo 20, cara, essa vai ser a parte mais difícil, mais difícil mesmo. Porque se você vir aqui no teleporte, eu só tenho 5 mundos liberado. E não vai ter que liberar em 1 e 1 até tá chegando no mundo 20. Como vocês podem tá vendo aqui, galera, tem muito mundo, cara. Então, caso você já é upado nesse jogo aqui, cara, mano, você deu muita sorte. Porque é um item bastante bonito de tá colocando nas costas. O que vai faltar pra você é só ficar dentro do jogo para tá pegando o tempo que falta ali, beleza, mano? E o jogo é o seguinte, vai ter basicamente a lojinha aqui, você vai tá comprando, tem que comprar as arminhas. Você clica aqui e os bichinhos vão lá bater pra você, beleza? Assim que você vai fazendo isso aí, você vai batendo aí, mano. Aí daí você tem que vir nesse portal, assim que vir nesse portal, você vai ter que comprar a ia. Mas antes de comprar a ia, é, na real, você vai comprar a ia. E depois você vai ter que tá matando um boys, beleza? Aí assim que você matar o boys, você vai ter basicamente a ia liberada. E você tem que tá fazendo isso em todas as ias, eu fiz isso em todas as 5s, beleza? Lembrando que o jogo aqui também tá cheio de eventos aqui embaixo, então pode ser que esse evento ajude bastante pra tá upando. E aqui, ó, como vocês podem tá vendo, eu tô no mundo 5 e no mundo 5 tá até um pouquinho difícil aqui pra tá matando os bichos, cara. E aí é que eu sou um pouquinho upado nesse jogo, não pode dizer que foi tanto, porque foram poucas coisas que eu fiz aqui, beleza? Mas pra tá ganhando item é só fazer isso aí, né, mano? Mano, 140 minutos aqui do jogo, alcançar o mundo 20 e tem que tá fazendo o login por 3 dias, beleza? Eu achei que esse negócio de tá chegando no mundo 20, galera, eu achei demais, mano, demais, demais mesmo. Tinha que ser pelo menos no mundo 5 ou no mundo 10, porque aqui no próprio mundo 5 aqui, galera, já é difícil de tá chegando, mano. É muito difícil mesmo. Mas basicamente é isso aí, galera. Dá uma redinha nos vídeos que estão aparecendo na tela. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!